Fala meus brothers, beleza? Já começando mais um vídeo aqui no canal E meus brothers, hoje eu vou falar sobre o aplicativo que eu mais uso Que é o Instagram, que pegou a função de todos os aplicativos e colocou em um aplicativo só Então, antes de iniciar o vídeo, deixa o like que é muito importante pra mim Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho das notificações Comenta o que você achou desse vídeo E o principal, não esquece de me seguir no meu Instagram que é andassonsouza.org O meu Instagram vai deixar aberto, ó O meu Instagram é andassonsouza.org, tudo junto Pode ir lá me seguir que eu postei várias fotos legais E vamos para o que interessa Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é histórias em destaque Que muitas pessoas não sabem, mas muitas já sabem Eu não usei muito, só usei uma vez Eu sempre coloco e apago porque eu não gosto Mas tipo assim, você vai pra praia e a noite vai pro rolê Mas você pode selecionar a praia, separar a praia e separar o rolê Pra quem quiser ver só ver o rolê Pra quem quiser ver só a praia, só ver a praia Enfim, você vem aqui, ó Pega, quando vocês quiserem Eu vou pegar duas Histórias e Editar a capa Você pode selecionar qual foto você quer Seguir na sua bracha pra cima Depois que você escolhe, você aperta em concluir Aí você coloca um título Vai voltar qualquer um Adicionar Aí fica aqui, ó Fica em tempo determinado Porque os histórias do chagrã Isso é por 24 horas Se você colocar em destaque Fica em tempo determinado Ou senão você pode vir aqui também, ó Como eu postei essa aqui, já está em destaque Isso aqui, ó Aí você escolhe se você quer adicionar nesse, nesse Ou não Vou adicionar nesse Aí quando eu for ver Estão todos aqui Dois que eu botei E um que eu adicionei Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É a paleta de cores Não tem só essas cores que estão aqui, ó Você pode pressionar o dedo Vem pro outro lado também pressionar o dedo E vem pro outro também pressionar o dedo Tem várias cores Pra pintar a tela toda Você não precisa, tipo, vir aqui e aumentar Selecionar, selecionar a cor e pintar assim Você só precisa Selecionar a cor Qual você quer aqui de cima Ó, eu escolhi esse Pressionar o dedo E taram Eu uso mais esse aqui, ó Que é tipo marcar texto Aí eu venho com a borracha Tipo, apagar onde eu quero Se você quiser deixar fino, tipo Uma coisa que vocês perguntam muito É texto no degradê Você não precisa escrever letra por letra E colocar a cor Você só precisa selecionar tudo Pressionar um dedo aqui E pressionar outro dedo aqui E ir da esquerda pra direita Lentamente Com os dois dedos E ó Ficou em degradê Uma coisa que eu quero dizer pra vocês É isso Tem o ao vivo Que é pra você entrar ao vivo O normal Tipo, você grava o choro Normal Segura Pressionando o dedo aqui Ó Você precisa pressionar o dedo aqui Ou no botão do lado Aí gravou E tem a bumerangue Que fica assim Tem o super zoom Se você apertar uma vez e soltar Que ele faz sozinho Aí você pode apertar aqui em cima Nessa nota musical Escolha qual você quer Tem o rebominar Que é assim Tipo, eu vou jogar essa coisa aqui Ele fica de trás pra frente E ele grava automaticamente Você precisa pressionar o dedo Ele grava automaticamente Isso é muito bom Pra quem tá sozinho em casa Quer gravar histórias É muito legal Eu uso sempre Também tem os emoticons Que são novos Tem a localização Você coloca onde você está Tem a temperatura Tem a hora Tem de três jeitos a hora Tem a hashtag Você coloca com a hashtag Tem a enquete Tipo Você gosta De comer Você pode colocar assim Não Pode colocar banana Melancia Ó Vai ficar assim Você também pode Usar vários emoticos Desses aqui E Eu costumo mais usar esse aqui Que é um flamingo Você vai passando aqui Quando acaba Tem os emojis De namoro celular Tem esses aqui Que é os que você mais usa Tem esses Ó Óculos Chapéus E o chagano tem vários efeitos Você só precisa passar pro lado Que tem vários efeitos Ou se não Você pode criar o seu Pra ser diferente de todo mundo Que todos usam o mesmo efeito Do chagano Mesmo em tal Aí você só precisa Crescer o emoji Bastante E colocar aqui Tipo Se eu quisesse divulgar Se tem vídeo novo Eu colocaria vídeo novo Colocaria aqui Ou assim Eu faria assim Uma liga que eu quero dar pra vocês É pra vocês sempre escreverem fino Nunca escrevi grosso Porque Fica mais bonito fino Sem dúvida Outra coisa É deixar com sombra Eu vou escrever o nome sombra Colocar verde O nome verde Aí eu venho aqui Coloco o mesmo nome sombra Sino aqui amarelo No caso foi laranja Fica assim Você pode colocar por baixo Pra cima Ou inverter Você pode escolher Qualquer que você quiser Ficar melhor com a foto Você também pode fazer o seguinte Você escreve aqui Tipo Eu vou escrever Foto Você pressiona o dedo aqui Escolhe De acordo com a foto Eu vou escolher esse azul aqui Ó Se eu colocar pra cima Se eu colocar pra cima Vai sumir Mas se eu pegar E colocar embaixo E pode ver que é o mesmo tom Posso colocar tipo assim Vai ficar Bem diferente Bem bonito, né? Que fica igual Só uma É Combina mais Então meus brothers O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se não deixou o like no começo do vídeo Deixei no final Se inscrever E é isso Um beijo E até o próximo Tchau